Olá pessoal, se você ainda não adquiriu o seu kit emagrecimento, eu vou te mostrar o mais vendido, tá? Do final de semana, a gente já tá aqui preparando os envios, tá? E muita gente aproveitou o cupom de desconto PALMARES10. Durante todo esse vídeo tá aparecendo em PALMARES10, você acessando o nosso site, drogariapalmares.com.br pode utilizar esse cupom de desconto, vai ter 10% de desconto. O mais vendido foi esse cara aqui, ó, Forte Magre, tá? E esse kit emagrecimento especial com o Desperta Slim, Forte Magre Berberina de 1000. O Desperta Slim é um produto novo, porém, só aqui como inibidor de apetite a gente tem picolinato de cromo, piscílio, espirulina e quitosana, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o piscílio no próximo vídeo, porque é um produto que tá sendo muito utilizado para auxiliar o processo de emagrecimento. Os medicamentos que tem disponível nas drogarias geralmente são muito caros e aí o piscílio surge com uma boa oportunidade para auxiliar no processo de perda de peso com o valor mais barato, de o drene com diurético com efeito drenagem e o desodalina. Aqueles quatro itens formam o kit emagrecimento especial, o Desperta Slim, ok? Então, se você não solicitou, aproveita o cupom de desconto, vai lá e faça o seu pedido.